Fala galera, beleza? Nesse vídeo aí eu vou falar sobre um tema super sério, que até tem muitos criadores de conteúdo que tem falado sobre isso, que é algo super importante na vida de qualquer pessoa, independente se ela seja mais nova, mais velha, se ela seja homem ou mulher, ou até mesmo se ela tem dinheiro, se ela tem uma condição financeira legal ou não, que é sobre o sucesso. Eu moro numa cidade e na minha cidade eu não tenho condições de ter felicidade, de conseguir chegar onde eu quero. Onde eu moro não tem condições de chegar onde eu quero. E é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Será que o lugar que você mora realmente ele é o que está te causando essa vida? Será que tu precisa sair da tua cidade para poder chegar onde tu deseja? Então é isso que a gente vai conversar aí nesse vídeo. Peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo com todos e ajudar o nosso trabalho através da chave Pix que está aqui na descrição e aqui embaixo da tela também, e se tornar membro do nosso canal aqui através de R$ 1,99 por mês. Aproveitando aí o último mês que vai entrar agora em dezembro, é só R$ 1,99 por mês, com algumas informações extras para quem é membro do canal. A partir de janeiro a gente vai reajustar aí esse valor do membro. Acredito que vai para R$ 2,99, a gente não vai aumentar muito não para poder criar aí boas pessoas para ser membros do nosso trabalho. Então, será que é necessário tu sair da tua cidade de origem para poder morar em uma outra cidade? E nessa outra cidade ela vai te garantir um sucesso? Sucesso profissional, sucesso pessoal, é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu vou dar uma opinião bem sincera, lembrando que aqui é uma opinião minha. Então talvez tu não se agradará da opinião dada aqui nesse vídeo. É uma opinião até baseada em experiências que eu passei nesses últimos anos da minha vida. Então talvez para ti será uma boa lição e vai ser de muito bom uso para a tua vida, o que eu vou falar agora. Então para mim não tem esse negócio de sair da sua cidade para ser feliz. Isso não é uma garantia de sucesso, não significa praticamente nada. Porque o que faz realmente a sua vida prosperar e chegar em algum lugar legal é a ti mesmo. É você que muda toda essa situação. Não adianta nada sair da tua cidade de origem, onde tu cresceu e teve todos os seus aprendizados aí com a sua família para poder morar em uma outra cidade e achar que essa nova cidade vai te garantir um sucesso. Lógico que a mudança de cidade pode ser boa só para uma coisa. Ela pode ser boa para você ver novas tendências e isso pode te dar um gás. Aí sim eu até concordo que isso pode ser importante. Mas ela não vai te garantir um sucesso. Se não tiver um esforço, uma determinação, tomadas de decisões corretas e fazer coisas novas que talvez tu tenha feito errado na tua cidade de origem, se não for mudado isso, não vai resolver praticamente nada. Eu digo isso por experiência própria da minha própria vida. Porque eu mesmo já tive várias oportunidades de morar em outros lugares, aí eu falo só de nível Brasil, né? Mas experiências que foram boas, mas que não mudaram a minha vida como eu esperava. Porque o mais importante de tudo não foi feito, que é a minha própria mudança. Eu não mudei o suficiente para poder chegar num patamar legal. Então, a tua cidade de origem, ela não é a culpada do que está acontecendo na sua vida. Porque muita gente bota a culpa na cidade de origem, é o que mais tem os vídeos por aqui. Mas a maioria desses vídeos que vocês veem na plataforma e em outras também, são vídeos para chamar atenção. Mas no fundo, o criador acaba falando coisas até parecidas comigo. Que não dependem somente da tua cidade para chegar onde tu deseja. Depende de você mesmo. Então, se tu não fizer coisas diferentes, não batalhar de uma forma diferente, desistir do que não está dando certo. Porque esse negócio de persistência é muito relativo. As pessoas acham que desistir de alguma coisa é um sinônimo de derrota e não é. Às vezes você desiste de uma coisa, mas aquilo é importante, porque às vezes é algo que não vai te levar a lugar nenhum. E você vai ficar a vida toda persistindo numa coisa que não vale a pena. Então, a desistência de algo não é uma derrota para a sua vida. É uma mudança de estratégia. É igual acontece comigo. Se algo não está dando certo, se uma pessoa, se está tendo um relacionamento com alguém e não está dando certo, ou tu está em uma situação e não está dando certo, você pode sim estar mudando essa situação e estar seguindo um novo caminho, uma nova estratégia. O que não pode ser feito em qualquer caso desses é sempre agir com precipitação, com ignorância, sem pensar no que faz. Isso daí sim faz toda a diferença. Mas se tu analisou, pensou bem e vê que aquilo não está te fazendo bem, a pior coisa do mundo também é fazer o que você não gosta. Quando tu faz alguma coisa que não te agrada, você se sente mal, faz para agradar alguém somente, trabalha no que você não gosta, ou faz alguma coisa que a pessoa esteja do lado queira, mas você não gosta, isso aí vai te fazendo mal danado com o tempo. Então é super importante você ter uma vida leve e é isso aí, eu vou fazer vários vídeos falando sobre isso, várias lives falando sobre isso também. Então você tem que ter uma vida de alegrias. É lógico que tem um momento de você trabalhar, de você fazer talvez coisas que não são do seu objetivo de vida, mas é necessário trabalhar no que tu não gosta, em um certo momento também, você não precisa passar a vida toda trabalhando no que você não gosta, mas vai ter alguns momentos da tua vida que tu vai precisar sim fazer o que tu não gosta, é bem assim. Então essa mudança de cidade, se tu não mudar algumas coisas dentro de si, não vão servir para nada. É uma mudança de cidade, é sim para mim uma coisa bem legal, uma alternativa bacana, mas ela não vai te salvar. Ela vai te permanecer do mesmo jeito. A única diferença, hoje eu moro no Rio de Janeiro, é uma cidade caríssima. Então se tu mudar do Rio de Janeiro e morar, por exemplo, vai, ah, eu vou morar no interior do Rio, vou morar em Campos, vou morar, sei lá, em Teresópolis, ou vou morar em Volta Redonda, lógico que tu vai pagar um aluguel bem mais barato. Então, ou uma moradia mais em conta, o custo de vida mais barato, então isso aí vai ser bom. Se for para esses fins, tu vai tomar um bom negócio. Mas se for para, ah, eu vou sair do Rio porque a galera aqui não me quer bem aqui. Tem um vídeo até de um criador de conteúdo que é bem legal, um moleque do Sul, que eu não vou mostrar o nome aqui, que ele fala muito disso, né? Sai da sua cidade, ninguém quer te ver bem aí. É legal o vídeo dele. Mas, levando em consideração, você, qualquer lugar que tu vá, sempre vai ter alguém que vai torcer contra você. Isso aí é fato. Sempre vai ter inveja, vai ter um sentimento ruim. Isso aí faz parte do ser humano, tanto no Brasil quanto no mundo todo também. Então esse sentimento aí é uma coisa que tem que tirar, não vale a pena. Aonde tu estiver, vai ter sempre alguém torcendo a favor e torcendo contra. Mudar de cidade só é bom assim, para a tua cabeça, para ver coisas novas, né? Eu acho que isso faz muito bem para o ser humano. Mas se tu está fazendo isso, achando que num lugar novo as pessoas vão ser maravilhosas, pessoas angelicais que vão te pegar no colo e vão fazer as coisas para você, você está enganadíssimo, porque não vai ser desse jeito. Então a mudança de cidade, para mim, é sim uma alternativa muito inteligente, principalmente para quem é solteiro, que nem eu, não tem filhos, tem uma liberdade, pode fazer o que bem entender aí, mas ela não vai te garantir sucesso. Se tu não mudar a tua estratégia, ter um pouco mais de perseverança, força de vontade, ou fazer algo que esteja em alta, que possa te garantir uma estabilidade financeira, uma felicidade mesmo, aquilo vai ser bom por um lado, mas no fundo não vai mudar nada, no fundo não vai acabar mudando em nada. As pessoas de outras cidades também têm o seu momento de maldade, como qualquer ser humano, onde eu estou aqui tem gente ruim, gente boa, se eu for para Florianópolis vai ter gente boa e gente ruim, se eu for para Ribeirão Preto vai ter gente boa e gente ruim, isso aí em qualquer lugar do Brasil e até do mundo tem. Então mudar da tua cidade natal para ser feliz e para mudar a sua vida nem sempre dá certo, porque quem tem que mudar acima de tudo aí é você e não a cidade que você está morando. A cidade que você está morando é só mais uma das e não vai aí revolucionar a tua vida não, vai continuar sempre tudo do mesmo jeito, se você não mudar a si mesmo nada muda. É lógico, igual eu falei agora há pouco, se a cidade que tu está mudando é uma cidade que é barata para se viver e tem bons empregos, igual eu falo muito de algumas cidades aí de interior de São Paulo, de Minas, interior de Santa Catarina que são muito boas. Então isso você pode levar em consideração, mas outras coisas que você não vão te salvar, não vão te levar a um patamar de vencedor só porque você está morando naquela cidade hoje, né? Balneário Camboriú virou uma cidade que ó, eu vou para Balneário Camboriú, eu vou ser feliz, virou a terra da oportunidade, não é bem assim. A cidade de Balneário Camboriú é muito boa, mas ela não é uma cidade que vai te garantir sucesso. Você vai chegar lá e vai virar um rico, vai ter um Camaro, vai ter um Porsche, vai ter uma Ferrari, nada disso. É uma cidade como qualquer outra, se você não batalhar, não correr atrás e não fizer alguma coisa, um grande diferencial para chegar onde você quer, não vai mudar absolutamente em nada. Então, para mim, mudar da sua cidade é uma alternativa legal, mas não é garantia de sucesso. É uma boa tomada, mas acima de tudo você precisa mudar aí a si mesmo para poder chegar onde você quer, tá bom? Então, fiz um vídeo aí bem simples, uma opinião bem sincera sobre esse assunto. Mais uma vez, aí peço para vocês deixarem o like nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com todos e ajudar o nosso trabalho através da chave Pix que está aqui na descrição do vídeo. E aqui também na tela tem a chave Pix do nosso canal, dá uma forcinha para a gente com qualquer valor e também se torne membro aí do nosso canal, tá bom? Até a próxima e valeu!